Muito bem-vindos a mais uma live, mais uma aula, né? Isso, mais uma aula. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí na mais uma terça-feira de live, muito conteúdo para passar para vocês e o assunto de hoje é extremamente importante para quem quer crescer na confecção de lingerie. Então preste muita atenção, viu? Muito importante, coisas que nós nunca falamos aqui em nossas lives, nossas aulas, né? Hoje, terça-feira, estou ansiosa para o nosso evento, semana que vem. Isso, semana que vem, segunda-feira. Terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta, o nosso grandioso evento aí, que também vai ter muita coisa bacana, muito conhecimento, né? E muita gente aí vai entender o que a gente está falando, né? Claramente ali vai dar um salto na sua confecção, vai conseguir crescer, que é o nosso objetivo aqui nesse canal. Justamente. Muitas pessoas que já aprenderam a confeccionar, agora precisam passar para essa segunda etapa, né? Que é o industrial, trabalhar na indústria, né? Não é mais uma costureira, uma simples costureira de lingerie, né? Que está trabalhando ali para complementar uma renda. Agora você já vai para o segundo patamar, que é se tornar uma empreendedora na confecção de lingerie. Esse é o objetivo do canal. Isso, e hoje o assunto está bem específico, né? Hoje, vocês vão perceber aí muita coisa, né? Vamos falar sobre as características aí de uma confecção de sucesso, né? De um empreendedor de sucesso, né? Às vezes a pessoa pode pensar ou falar, né? Mas eu ainda não sou um grande fabricante, né? Mas isso aqui é coisa que você precisa saber, porque é assim, cada conteúdo que você assiste, às vezes você, como eu comecei, né? Era, trabalhava de doméstica, trabalhava de faxineira, então, assim, não tinha uma convivência com outros empresários. Então, a minha cabeça, a minha mentalidade era de empregada doméstica, era de faxineira, né? Era ali no meu trabalho, no meu mundo. Então, é assim, quando você vai ouvindo, ouvindo sobre aquilo, né? Sobre o empreendedorismo, muitas coisas, e seu conhecimento vai aumentando, a sua mentalidade vai aumentando junto, às vezes você nem percebe o quanto que a sua vida mudou. Às vezes a gente não percebe, assim, a transformação que está gerando em nós, né? Mas cada coisinha que você ouve, cada vídeo que você ouve aqui, né? Cada conhecimento que você vai adquirindo, a sua mentalidade vai mudando. É verdade, é gradativo, né? Como o Johnny até já falou aqui, né? Uma pessoa que tem ali um faturamento de 3 mil, a mentalidade dela é diferente da pessoa que tem um faturamento de 10 mil. Como é diferente da pessoa que tem um faturamento de 30 mil, de 50 mil. Conforme o seu faturamento vai aumentando, a sua confecção vai aumentando, o seu padrão de vida vai subindo, a sua mentalidade é outra. Até porque a pessoa vai descobrindo que a capacidade dela é muito maior. Quanto mais ela vai crescendo, mais ela vai descobrindo que a capacidade dela é muito maior. É. Isso que é interessante. Exatamente. Então, às vezes, a gente vai se transformando assim, e não vai percebendo, não vai se dando conta do quanto que a nossa vida já mudou. Da transformação que a gente já teve. Verdade. Do potencial que a gente tem, né? Porque já teve tempos que eu me achava incapaz de fazer coisas pequenas. Hoje eu já percebo que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. É só eu buscar conhecimento e ir atrás. Mas isso foi depois de muitos anos que a minha vida foi mudando, foi se transformando. E eu fui tendo essa conscientização. Porque antes eu me via incapaz. E eu tenho certeza que vocês que acompanham a gente aí, sua mentalidade hoje é outra muito diferente de quando a gente começou. É por isso que a gente sempre reforça aqui, né? Parabeniza quem está buscando conhecimento. Porque a primeira mudança, ela vem aqui. O restante, a sua volta, é só reflexo da mudança que você já teve aqui. Você não vai fazer nada que você não acredite que vai funcionar. Né? Primeiramente, você precisa acreditar. Então, o conhecimento que você tem aqui, você vai pondo em prática e as coisas vão mudando na sua volta. Primeiro vem aqui e depois vem aqui. Gente, antes da gente dar um boa noite aqui pro pessoal que tá nos acompanhando, né? Já vai deixando seu joinha, tá? Não poucas pessoas deixaram o like aí. Deixa o joinha, já contribua com o nosso trabalho. Você deixando seu joinha, participando com a gente aqui no chat, isso aí já fortalece demais. Faz com que esse conteúdo chegue a novas pessoas. E eu tô muito feliz porque semanalmente tem pessoas novas aqui no canal. Já percebeu isso? Graças a Deus. Semanalmente a gente tem pessoas novas aqui. E eu vejo que muitas pessoas aqui, elas pegam o nosso conteúdo e compartilham. Então, se você não compartilhou até hoje um conteúdo nosso, compartilha. Pega lá o conteúdo que você achou mais interessante, compartilha com alguém que você sabe que confecciona lingerie também, ou confecciona lençol, ou confecciona moda praia. Compartilha. Porque por mais que o nosso trabalho aqui, ele é específico mais pra quem trabalha com lingerie, mas o nosso objetivo, a gente sabe que ele também pode ajudar em todas as outras áreas. Porque nós temos alunas que fabricam lençol, nós temos alunas que fabricam moda praia. Então, uniformes, toucas, esses dias uma aluna nossa tava fabricando toucas, toucas e aventais. Artesanais. Isso, então, é pra todos esses nichos, apesar que nós, nosso foco aqui é mais onde rir, né? E a gente fala muito de empreendedorismo, né? O nosso conteúdo, ele é muito pra linha do empreendedorismo. Então, serve pra qualquer empreendedorismo que a pessoa tá fazendo, né? Pra qualquer área de empreendedorismo. Justamente. Então, vamos lá, né? Nós estamos aqui, espero que a internet funcione muito bem, porque tá acontecendo uma manutenção na rede aqui. Eu espero que vocês estejam nos ouvindo e assistindo bem aí. A Gelinda Rosa tá com a gente aqui, nossa aluna, né? Mandou um boa noite a todos. E para os meus professores. Boa noite. Elidete Fonseca tá aqui com a gente. Boa noite, ela é de Manaus, Amazonas. Fátima Chaves. São Paulo, capital. Aluna nossa também. Rosimeire, boa noite. Apolônia Fernandes. Estou aqui, mais uma vez, esperando essa dupla maravilhosa e muito querida. Boa noite. Estava semana passada. Isso, boa noite, meus queridos. Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo aí mais uma vez, né? Deus abençoe a sua vida. Raimunda Andrade, boa noite. Ela é de Paraíba. Raimunda Campos, né? Paraíba. Amo a live de vocês. Ivone Grote, Maria Deusa, Maranhão, né? Maria Auxiliadora. Maranhão, estou muito feliz. Já estou vendendo minhas peças de lingerie. Olha, parabéns. Muito bem. Aparecida Molina. Aparecida Molina é diferente, hein? Boa noite. Se for a primeira vez que está aqui nos acompanhando, tá? Seja muito bem-vinda. Porque às vezes a gente não tem tempo de cumprimentar todo mundo, né? Isso. Sônia Lúcia, Minas Gerais. Sônia Lúcia, estou aprendendo muito com vocês, mesmo sem fazer o curso, mas pretendo em breve conseguir fazer o curso. Aí, ó. Márcia Regina está aqui com a gente. Ana Paula Gachê, de Americana, São Paulo. Graziana Regis, nossa aluna, está aqui. Lucinéia Maria, boa noite. Linda C, boa noite. Ela estava preocupada com a caneca dela. Chegou lá, graças a Deus, tudo certinho. Maria Ângela, Giane Elizabeth, boa noite. Gosta muito das suas explicações, mãe. Ah, que bom. Elizabeth Oliveira, né? Marisette está aqui com a gente também. Lucinéia Maria. Ana e Moda Íntima. Gente, lembrando aqui, ó. A Lucinéia mandou uma pergunta aqui. Todas as quintas-feiras, às sete da manhã, no Instagram, nós temos uma live específica para tirar dúvidas. Então, independente da sua dúvida aí na confecção do lingerie, participa com a gente na quinta-feira, no Instagram. Sete da manhã, horário de Brasília. Lá, essa pessoa maravilhosa vai estar lá, ó. Só aguardando a sua pergunta para ela estar respondendo ao vivo. É, porque aqui a gente já tem um tema específico, né? Então, não dá tempo para responder perguntas. Ela comentou aqui, ó. Pensa em abrir uma loja mais visível, pois fico muito escondida, pois trabalho em casa ainda. O que vocês acham? Então, participa com a gente lá, tá? Porque senão a gente vai acabar fugindo do tema aqui também. Anny Moda Íntimo está aqui com a gente. Oi, Anny. Anny Aluna também, né? Isamar Monte, ó. Tá vendo nome diferente. Seja muito bem-vinda aí. Viu? Mauriceia Oliveira, boa noite. Irani Vitor, nossa aluna. Regina Porfiri, nossa aluna, boa noite. Márcia Gonçalves Prado, boa noite. Maria Aparecida, Cláudia Moreira, Adriana Maria, Isabel Miranda, Cristiane Rodrigues. Olha, muito boa noite, gente. Márcia e Regina já começou a live, começou e já tá bombando já. O Júnior Moraes tá aqui com a gente, nosso aluno, né? Tá aí toda terça-feira com a gente. E Laídes Marcelino, nome diferente também. Seja muito bem-vinda. Nailza Costa Martins também, boa noite. Ednice Guimarães. O Nilza tá aqui também com a gente. Patrícia Souza, Ednice Guimarães, Simone, Maria Raxa, Roseni Rodrigues, Linda C, Linda C Lima, né? A Josefa Jô. Daqui a pouco eu vou ler mais alguns nomes aqui. Tem bastante gente chegando. E quem tá chegando agora aí, né? Vou reforçar aqui, deixe seu like, tá bom? Agradecemos de coração aí, porque isso fortalece muito nosso trabalho. Tá bom? Vamos começar aqui, né? Vamos começar. Porque o nosso tempo aqui passa rapidinho, né? Mas hoje nós vamos falar sobre as características de uma confecção de sucesso, né? São coisas assim que a gente... Muita coisa que nós nunca falamos aqui, né? Coisas muito sérias na confecção de lingerie. Então, eu fiz alguns pontos aqui, né? Deixei alguns pontos aqui pra gente falar em cima desses pontos, né? E o primeiro ponto, não o mais importante, né? Eu coloquei aqui aleatoriamente, mas é... A confecção de lingerie, ela precisa ser séria, comprometida e honrar seus compromissos, né? Honrar os compromissos, gente, com pontualidade de horário, né? Pontualidade de horário, né? Eu marco um compromisso, né? Horário de compromisso. Se eu marco um compromisso e eu não cumpro aquele horário, e eu não dou uma satisfação pra pessoa, ou eu nem apareço nesse compromisso, né? Ou eu me atraso naquele compromisso, não dou nenhuma satisfação pra pessoa, aquilo ali já... A pessoa já... Eu já começo a ser mal vista. Com certeza. Quando eu falo a confecção, eu tô falando ao todo, a confecção, o administrador da confecção, né? Porque nós, administradores, nós representamos a confecção. Então, a nossa vida, ela vai refletir na nossa confecção, na nossa empresa. Isso. Então, nós precisamos ter muito cuidado, né? Com essa questão de horário, como eu tô falando, eu marco um compromisso, porque tem gente que ele não dá importância pra isso, né? Verdade. Marca um compromisso, não comparece no compromisso, não dá uma satisfação, ou atrasa no compromisso, não dá uma satisfação, né? É lógico que, às vezes, pode acontecer o imprevisto ali, né? Mas isso é raramente, não é toda vez, né? E tem gente que não dá importância pra isso, e isso atrapalha muito na confecção, né? A pessoa já começa a ser mal vista, já atrapalha, né? Atrapalha muito. Então, isso é muito sério, esse negócio de compromisso com o horário, né? Compromisso com as pessoas. Eu preciso ter compromisso com as pessoas. Às vezes, fala assim, amanhã eu vou na sua loja lá, que horas abre mesmo? Abre às 8h, a pessoa chega às 8h, vai abrir 8h15, 8h20, né? Então, isso aí já, nossa, fica como se você não estivesse dando a importância pro seu cliente, né? O horário de abrir, né? Já aconteceu isso comigo. Às vezes, você fica ali, quando você espera 3 minutos, 5 minutos, a gente já começa a pensar, nossa, que falta de compromisso, que falta de responsabilidade, que falta de consideração com o cliente, né? E todo cliente fala isso. Pra quem é empreendedor, parece que passa rápido. 10, 15, 20 minutos. Mas pra quem tá esperando, quem é que gosta de esperar? Pra quem tá esperando, é uma eternidade. Você pode abrir 10 pras 8h, por exemplo. Eu abro 8h todo dia. Eu posso abrir 10 pras 8h, 5 pras 8h, mas eu não posso abrir 8h05, 8h10. Justamente. E isso é o compromisso em abrir o negócio, em atender o cliente. Outro compromisso pessoal, eu faço ali um compromisso com o horário de... Com uma pessoa aí, eu não compareço. Olha, você vê as pequenas coisas, né? Coisa que eu mais odiava, antes de eu ter empresa e tudo, era alguém falar assim, eu vou lá na sua casa sábado à tarde. Você vai estar em casa? Isso já aconteceu. Nossa, eu ficava com raiva. Tá, eu vou estar. Ah, então eu vou lá sábado à tarde. Às vezes, eu deixava de fazer alguma coisa ali, desmarcava alguma coisa, eu não marcava nenhum compromisso, porque aquela pessoa já tinha falado que ia me fazer uma visita. isso não era nem profissional, era pessoal. E a pessoa não comparecia, não ligava, não avisava. Era como se nem tivesse marcado. Nossa, e eu pensava, gente, que falta de consideração. Como que eu vou falar para uma pessoa, olha, tal dia eu vou na sua casa, tal horário, e a pessoa não vem, não avisa, não dá satisfação nenhuma. Na verdade. Uma pessoa fez isso comigo umas duas vezes. Depois eu nem esperei mais, eu pensei, nossa, isso é muita falta de consideração. E isso porque nem era profissional, né? Agora, você imagine na nossa área profissional, eu marco um compromisso com a pessoa, e eu não compareço naquele compromisso na hora certa, eu não dou importância para aquilo, então, que tipo de empreendedor eu estou sendo? Como que aquilo vai refletir na minha confecção, na minha empresa, né? Isso, compromisso com horário. Outro compromisso também muito importante com entregas, né? Isso aqui é muito sério, gente. Entregas. Eu marco de entregar o meu produto ali, aí marco de entregar com dois dias, eu vou entregar com cinco dias. Lógico que a gente não trabalha com encomendas, mas eu faço um compromisso ali de uma entrega, quantos de vocês aí que compram algum produto e a pessoa fala que vai entregar com tantos dias e entrega muito depois do combinado. Isso aí também atrapalha muito a empresa, faz o cliente ver a empresa de uma forma muito negativa. Isso é muito sério. Gente, você precisa superar a expectativa do cliente. Nós precisamos superar a expectativa do cliente, né? Justamente. Imagina quando você compra alguma coisa lá e a pessoa fala que vai te entregar por três dias e entrega com um dia, dois dias. Nossa. Né? O que você vai pensar dessa empresa? A gente fica... Se sente valorizado, né? O cliente se sente exclusivo. São pequenas coisas que fazem o cliente se sentir exclusivo, né? Você vai falar assim, nossa, essa empresa é boa demais, hein? Falou que ia entregar com três dias, entregou com dois. Falou que ia entregar com três dias, entregou, né? Com um dia. Nossa. Então, gente, se você vai fazer um compromisso de entregar um produto, se você acha que vai entregar ali com dois dias, fala que vai entregar com três, né? Põe um prazo maior, porque se acontecer alguma coisa errada ali, você está dentro do seu prazo. Agora, né? Se você conseguir entregar antes, o cliente vai valorizar muito, né? Aquela empresa vai ver de forma diferente, vai ver de forma positiva, vai ver como uma empresa séria, uma empresa que valoriza o cliente, uma empresa que cumpre o que promete. É verdade. É igual, por exemplo, os nossos alunos do curso, né? A gente tem ali até 48 horas para responder elas, mas quase 100% a gente consegue responder já nas primeiras horas que manda ali, às vezes na mesma hora que manda as dúvidas. Então, ou seja, a gente procura ter esse diferencial, porque a gente sabe que muitas outras pessoas aí que fazem um trabalho semelhante ao nosso, né? A gente sabe que eles pecam muito nessa questão do suporte. Então, a gente tenta ter esse diferencial justamente num ponto fraco onde é de outras pessoas, né? E muitas pessoas têm agradecido, agradece a forma que a gente responde, né? Então, pequenas coisas fazem toda a diferença, né? A gente tem que estar muito atento a isso aí, para que o nosso cliente sempre se sinta exclusivo, se sinta bem por estar comprando com a gente, por estar escolhendo a gente, né? De tantas confecções, de tantos lugares vendendo lingerie. Tantas marcas. Tantas marcas, né? Até pela internet. E a pessoa escolher comprar com você é um privilégio, né? Merece muito mais atenção. É, outro ponto aqui, né? Ainda nessa questão de compromisso, né? Da empresa séria com compromisso, honrar os compromissos, está na questão de pagamentos. Né? Gente, essa questão de pagamentos pega muita gente, pega muita gente que compra, fica enrolando para pagar, compra e dá o cano, no português, claro, né? Dá o calote. Gente, nós, empreendedores, nós precisamos sempre deixar as portas abertas. E eu falo para você, com toda a experiência, de todos esses anos que eu trabalho com confecção de lingerie, eu sempre deixei portas abertas em todos os lugares que eu faço negócio. Eu gosto de pagar contas. Eu gosto de pagar contas. E a gente que é empreendedor, nós precisamos gostar de pagar o que a gente compra. Isso mesmo. E isso que abre portas. Olha, as lojas que eu compro em Goiânia, tem lojas que eu compro lá há mais de 20 anos. E quando eu comecei a comprar, eu fui com uma amiga que já comprava, essa amiga me apresentou e eu comecei comprando com cheque. Na época, a gente usava cheque. Depois, eu nem precisava mandar mais cheque. Eu só ligava, fazia meu pedido e eles mandavam minha mercadoria e depois eu acertava. Todo mês, ali, juntava. Sempre trabalhamos assim. Compra ali, porque nós sempre compramos toda semana. Toda semana, liga, faz pedido e eles mandam. Não importa quando você vai comprar. 10 mil, 20 mil, 30 mil. Só manda a lista do pedido e manda a mercadoria. E uma coisa que eu admiro muito na minha mãe, né? Não é só porque ela está aqui, né? É porque a gente odeia a questão de pagar juros também, gente. Quando a gente, sabe, não consegue honrar esse compromisso aí, é muito chato. Não é só o fato de pagar juros. Ah, a gente paga os juros. Não. É muito chato, porque é uma porta aberta. Então, toda vez que você honra o compromisso, você está deixando a porta aberta. Isso eu admiro muito nela, porque ela odeia pagar juros. Odeia. Sempre procurou pagar, até antes do prazo. Até por causa de tanta... Quem é empreendedor aí, sabe a correria que é, né? Que, às vezes, a gente pode acabar esquecendo, né? Mas ela sempre procurou deixar as coisas organizadas, pagar antes do prazo, sempre deixar as portas abertas. Então, isso faz toda a diferença. Eu não gosto de pagar nem 10 reais de juros. Porque eu penso, gente, um dinheiro que eu não usei, né? Vou pagar juros daquilo ali. E, como eu estava falando desses lugares que sempre comprei, eu ligo, mando a minha lista, mando o meu pedido, e eu trabalho ali tranquila, não tem problema. Já pensou a pessoa que é enrolada para pagar? Pois é. O tanto que é difícil, é muito difícil para a pessoa crescer, a pessoa que trabalha dessa forma é muito difícil. Tudo fica mais difícil, precisa de um produto, tem dificuldade do fornecedor mandar. tem aqui o nosso, a pessoa que atende a gente aqui na manutenção das máquinas, é da mesma forma. Desde que eu comecei a trabalhar, essas pessoas me atendem, é só ligar a pessoa. Já até me falaram assim, nossa, aqui, quando você liga, ele já vem rápido. Agora, em outros lugares, as pessoas ficam esperando tanto tempo, né? O pessoal da transportadora, tem que ir direto, deixar a mercadoria e a gente faz o Pix depois. É, só deixa, não tem ninguém que já conhece, que trabalha com a gente, não tem aquela preocupação, né? Porque sabe que vai, que a gente vai acertar, né? Ali, não tem aquela preocupação. É igual eu compro, né? Eu compro lá em Goiânia, eu compro à vista, né? Aí eu mando a minha lista, mando o meu pedido, aí às vezes, quando eu já fiz umas duas compras, aí duas, três compras, junta tudo lá, deu tanto. Ah, tá bom, manda o número da conta, eu tô fazendo o Pix. E quando eu comprava lá, mesmo que era parcelado, que comprava em boleto, eu comprava o mês inteiro, no final do mês, juntava tudo o boleto ali, né? Parcelava e mandava os boletos. Nunca tivemos problemas. E eu garanto pra você que isso aí ajudou muito no crescimento da nossa confecção. Trabalhar de forma séria, de forma honesta, com responsabilidade, com compromisso, né? Deixando sempre as portas abertas em tudo que a gente trabalha, né? A gente precisa saber que as pessoas confiam na gente, acredita, vê como uma empresa séria, como uma pessoa séria, né? Eu falo isso, gente, é porque eu sei que não é o problema de ninguém que segue a gente aqui, que tá assistindo essa live, mas tem gente que trabalha só dessa forma, né? Já virou um hábito, né? Parece que a pessoa nem percebe, né? Já virou um hábito, como você falou, parece que acha que aquilo ali é normal, e não é normal, isso é um atraso de vida. acha que vai levar vantagem, não vai levar vantagem, vai levar só desvantagem, né? Às vezes, tá devendo alguém, tá com dinheiro ali pra pagar, mas fica segurando, segurando, enrolando, enrolando, gente, se eu tô com dinheiro aqui, eu tô devendo, vai vencer daqui 15 dias, eu já vou pagar logo, já pago logo, já esqueço daquilo, já morreu o assunto, é uma preocupação a menos na minha cabeça, é uma tarefa a menos que eu vou fazer depois, então eu já prefiro fazer aquilo logo, e isso é uma coisa muito séria que atrapalha o crescimento de muita gente, é trabalhar dessa forma, sem compromisso com o horário de compromisso, sem compromisso com entregas, sem compromisso com o pagamento do que deve. E aí essa questão das portas abertas, são interessantes, né? Porque às vezes, a pessoa tá abrindo até uma exceção só pra você, porque já passou por tantas situações chatas com outras pessoas, né? Mas por você deixar a porta aberta, a pessoa... Porque pode acontecer algum imprevisto, não, mas por você ter a seriedade, ter o compromisso, honrar a empresa da pessoa de onde você tá comprando, né? Às vezes acontecer alguma coisa com você, a pessoa, ela vai relevar isso, porque sabe da sua índole, sabe do seu compromisso. Então é muito importante isso. É, exatamente. Fechamos aqui esse ponto, então. E quem não deixou o like aí, já deixa o like também, tá, pessoal? Se inscreva no canal também, né? Isso. Quem não é inscrito ainda, inscreva no canal, nos sigam lá no Instagram, é só pesquisar aí, Deusita que use. Tá? Agora nós vamos para o segundo ponto, né? Que é uma coisa também que eu gosto de fazer, gente? É resolver problemas. Eu gosto de resolver problemas, né? E nós, empreendedores, nós resolvemos problemas o tempo todo, né? Resolve um problema aqui, outro problema ali, isso é bom demais. Tem que gostar, gente. Se não gosta, tem que aprender e gostar. Imagina a quantidade de funcionários que nós temos aqui, né? E não conseguir gostar de resolver problemas, né? Lidar com pessoas não é fácil, então a gente precisa se desenvolver nessa área aí. Resolver problemas, criar soluções, né? Nós estamos o tempo inteiro fazendo isso, criando soluções para resolver problemas. Essa é a função do empreendedor, né? Nós fazemos isso no dia a dia, né? É criando soluções, resolvendo problemas ali na produção, né? Nossa, a produção está baixa, o que está acontecendo? Qual que é o problema? Eu preciso achar a solução para isso, eu preciso descobrir qual que é o problema, eu vou pesquisar, eu vou encontrar onde que está a falha ali, eu vou resolver aquele problema, eu vou achar a solução para aquilo ali, né? É nas vendas. Ah, as vendas, olha, esse mês as vendas não foram boas, não. O que que está acontecendo? Qual que é o problema? Eu preciso resolver isso. Porque tem gente que as vendas estão fracas, e aí a pessoa fala assim, nossa, mas está parado, né? É. Está ruim esse mês, esse mês não está sendo bom, não. Mas não faz nada, né? Não procura qual é o problema, o que que eu tenho que fazer, o que que está faltando, né? Está focado ali. E é interessante essa questão de aprender, gostar de resolver problemas, porque às vezes você consegue até se antecipar em algumas coisas que podem acontecer, né? Por exemplo, ah, eu sei que do dia 20 até o dia 30, geralmente a venda cai um pouco. Então vou me antecipar, vou, que estratégia que eu posso usar para que não tenha esse pico, né? Esse pico de queda, no caso, de vendas, né? Que estratégia que eu posso usar para atrair mais clientes no final do mês para que compense os outros dias, né? Então é estratégia. Então você vai ficando tão bom em resolver problemas que você já vai começando a ver as coisas de uma forma antecipada. E buscando soluções antes que aconteça, né? Problema mais grave. Eu gosto tanto de resolver problemas mas que às vezes eu quero resolver até o problema dos outros. A minha mãe ficou viúva, já tinha quase 20 anos que a minha mãe estava viúva e eu achava ela muito sozinha. E eu fui procurar um noivo para ela. Todo mundo aqui sabe que eu perdi minha mãe mês passado, né? Então tem assim um mês que eu estou ainda me adaptando, ainda sem ela. Mas eu fui procurar um noivo para minha mãe. Minha mãe estava muito sozinha, né? E a minha mãe tinha ali 70 anos e aí eu conheci um senhorzinho gente boa demais que tinha quase 80, né? E apresentei os dois e até achei que ia dar casamento ali mas depois não deu certo, né? Depois eu conheci outro senhorzinho que era meu amigo, né? Apresentei para minha mãe também, né? Eu já estava até chamando ele de paizinho. Mas aí não deu certo, né? Minha mãe depois falou Ah, não, não quero casar não quero ficar sozinha mesmo, né? Mas aí eu estava querendo solucionar o problema da solidão da minha mãe não deu certo. Mas é assim mesmo, né? Problemas também, gente na administração. Antes de você entrar aí eu quero ler o comentário da Sandra Mayer aqui Ah, sim. Ela mandou uma boa noite Esses dias entrei numa loja aberta já entrei uma atendente estava no telefone e o outro no celular esperei uns dois minutos eles não falaram comigo e aí fui embora. Nossa Né? Às vezes o vendedor está atendendo o cliente no celular Né? E não dá atenção para o cliente que entra ali na loja. Justamente. O cliente não sabe que você está atendendo outro cliente no celular A prioridade ali é ele que está presencialmente ali Isso. Né? Então o que que o cliente vai pensar? Ele vai pensar assim está brincando no celular É verdade. Ele nem deu atenção para mim. Aqui nós temos vários tipos de atendimento no WhatsApp Instagram tem gente que liga no fixo também E aí eu sempre nas nossas reuniões nas nossas conversas a gente sempre deixa como prioridade o cliente que chega na loja Quem está no celular sempre pode esperar Sempre Então E temos quantos celulares aqui? Quatro celulares Quatro celulares para atender os clientes do WhatsApp Isso WhatsApp, Facebook, Instagram Mas a prioridade aqui é o cliente que entra na loja Se você está mexendo no celular Se você está atendendo o cliente O cliente que está ali ele nunca vai ver que você está atendendo outro cliente Ele sempre vai ter na cabeça dele Nós vamos ter na nossa cabeça que a pessoa está brincando no celular E nem deu atenção para a gente Essa questão aí é muito séria Foi muito bom esse comentário aí que serve para a gente ficar atento Porque às vezes nós percebemos só na loja onde a gente vai Precisamos trazer isso para nós também E o Está falando do problema na administração É, na administração Resolver problemas ali na administração Às vezes eu não estou conseguindo não estou conseguindo honrar os compromissos ali por falta de dinheiro O que está acontecendo Por que eu estou trabalhando Minha confecção está aqui há tanto tempo e eu estou trabalhando trabalhando e não cresce não vejo resultado Alguma coisa está acontecendo Alguma coisa está errada Eu preciso achar onde está esse problema e eu preciso achar a solução para isso aqui Eu preciso resolver isso aqui Então é outro problema que nós precisamos resolver Nós precisamos gostar de resolver problemas Achar soluções ali para os problemas No cliente para o cliente Eu preciso gostar de solucionar o problema do cliente também É verdade Achar soluções ali para o cliente Até já falei aqui E a gente procura solucionar o problema do cliente sempre Não é Às vezes tem coisa assim que não é lucro Não é visando lucro Como por exemplo fazer ajuste no Sutiã para cliente Nós fazemos aqui na nossa loja Não é pensando em lucro visando lucro A gente cobra uma taxazinha ali para não ter prejuízo Mas é uma estratégia que fideliza o cliente É Fideliza o cliente A mulher usa um Sutiã porque nós não vamos fazer Sutiã com a tala mais larga com a tala média com a tala, né Tem um padrão ali de tamanho Então Mas tem cliente que ela usa pequeno no bojo ela usa maior na lateral ou ela usa maior no bojo ela usa menor na lateral do Sutiã E nós precisamos fazer esse ajuste para atender aquela necessidade da cliente Então a gente está resolvendo um problema do cliente E quando nós resolvemos um problema do cliente estamos fidelizando ele Como você disse Com certeza Tem a questão também de usar um G embaixo um M em cima É Então, né Temos o conjunto mas nós temos a calcinha a busca Olha, se você quiser trocar a calcinha você pode trocar a calcinha do conjunto você pode trocar tirar essa do conjunto e pôr outra de outro tamanho ou você pode tirar desmembrar a peça e levar só o Sutiã Isso Justamente Porque também não é só uma questão de fidelizar o cliente É uma questão também de que ele vai se sentir aqui muito mais acolhido Imagina ele falando fazendo essa propaganda na família É tudo uma estratégia A gente ajuda e é ajudado ao mesmo tempo Ah não, eu gosto daquela loja lá porque eles sabem que eu uso o G em cima ou sabem que as minhas costas são um pouco mais largas E aí eles sabem eles ficam maravilhados com isso porque não é qualquer lugar que oferece isso Então acaba sendo um diferencial E o nosso sucesso depende do sucesso do nosso cliente Justamente Resolvendo atendendo a necessidade do cliente ali É diminuindo as costas do Sutiã É aumentando um pouquinho colocando mais um fechinho ali para aumentar Atender sempre a necessidade do cliente Está certo que tem coisa que não tem como a gente atender Tem pessoas que vêm aqui e quer que a gente faça ajuste em alguma peça que ela já usa que ela tenha E aí a gente não vai fazer porque aqui não é uma loja de conserto A gente faz ajuste na peça que a pessoa vem e compra aqui e não ficou bacana para ela ali e a gente faz aquele ajuste Mas ajustar uma peça que a pessoa trouxe ou a pessoa chega e quer que a gente faz um modelo exclusivo para ela Ou quer que a gente pega um modelo que a gente já tem e muda ele adaptando para ela Isso aí a gente não faz Mas um ajuste ali a gente está atendendo a necessidade do cliente É resolver problemas Outra coisa que eu vou dar de exemplo o que nós fizemos aqui na pandemia foi resolver problemas Na pandemia a matéria-prima subiu muito como todo mundo sabe A gente pagava ali na época 46 reais no quilo de tecido foi para 65 depois 69 né 70 o quilo de tecido então subiu muito todo aviamento subiu muito e o que que a gente ia fazer a gente ia repassar isso para o cliente imediatamente a gente não podia fazer isso porque senão a gente ia perder cliente ia perder vendas então a gente precisou achar soluções para isso aí ainda graças a Deus que a gente sabe como a gente está trabalhando qual que é o custo do nosso produto qual que é o nosso lucro tem toda a precificação envolvida né então assim com base nisso aí nós conseguimos criar soluções ali que nós não precisamos repassar tudo aquilo para o cliente nós não perdemos vendas nós não perdemos lucros nós não perdemos a qualidade nas nossas peças né não vou falar isso aqui abertamente o que nós fizemos porque foi como o povo fala né uma receita toda especial de quem sabe o que está fazendo é uma estratégia para um caso específico é aquilo que eu falo para os nossos alunos né quem é aluno aí que está mais próximo né é aquilo que eu falo quando você sabe como você trabalha que você sabe o custo do seu produto você sabe certinho a forma que você trabalha ali você encontra soluções nessas horas então nós conseguimos ali né não repassar aquele custo para o cliente nós conseguimos ter o mesmo volume de vendas o mesmo lucro a mesma qualidade nas peças né isso e não criou aquele impacto então nós conseguimos assim resolver um grande problema mas é sabendo o que está fazendo focando naquilo descobrindo o problema meditando naquilo e achando soluções e aplicando né então é resolver problemas isso já é até para você refletir aí qual que é o seu posicionamento quando surge algum problema né isso é muito importante porque durante a pandemia gente muitas pessoas desistiram por falta de pensar mais assim de refletir mais em cima do problema porque o problema ele sempre vai aparecer independente da área que for de atuação sempre vai surgir problemas a questão é o que que eu posso fazer para resolver esse problema outra coisa também que poucas pessoas se perguntam isso quem é que pode me ajudar a resolver esse problema né eu estou trabalhando há 10 anos minha confecção não cresce né é qualquer pessoa que pode ajudar você resolver o problema né então assim pessoas que estão dando certo cola em pessoas que estão dando certo né eu ouvi uma vez bem assim né que um cara bem famoso fala bem assim que aves da mesma plumagem voam juntas né sempre estão juntas nunca vai ver uma galinha com um falcão com uma águia exatamente então se você quer ser visto como águia começa a andar como águia você nunca vai ver uma galinha voando com uma águia nem voando né então assim o que que aonde que eu quero chegar cole em pessoas que está dando certo essa pessoa que ensina ela tem fábrica ela cresceu nesse meio ela cresceu fabricando lingerie ela cresceu tendo estratégias de como faturar mais com lingerie tá porque tem muitas pessoas que ensinam eu preciso falar isso aqui a gente precisa ser franco e tem pessoas que ensinam mas nunca cresceu naquela área a gente sabe disso não sabe como que é ter uma estratégia para poder vender mais como que é ter uma estratégia para aumentar para triplicar uma produção muita gente ensina só na teoria ensina na teoria tudo que vocês estão vendo aqui nesse cenário aqui não é não é para ficar só mais bonito é porque a gente tem uma fábrica mesmo eu preciso falar isso aqui às vezes a gente quer crescer numa área e está andando com pessoas que não sabem nem o que estão falando eu tenho certeza que para você qualquer pessoa que queira crescer e todas as pessoas que já cresceram elas encontraram pessoas que realmente poder ajudar elas é nós vamos falar sobre isso aí agorinha isso então deixa eu ler mais alguns falar um boa noite aqui o pessoal que tem muito conteúdo ainda gente se não deixou seu like deixa seu like aí contribua com nosso canal tá agora já são para nós aqui vinte vinte e vinte quase já então vamos acelerar então vamos lá né é a Gisele Gisele SM olha aí nova eu acredito que seja nova aqui né Gisele é boa noite trabalhei seis anos com concertos hoje trabalho em uma confecção de uniformes profissionais mas meu objetivo é ter minha confecção de lingerie logo vou conseguir iniciar se Deus quiser e isso ó já tá adquirindo uma experiência com máquinas né tem uma boa experiência na verdade com máquinas né seis anos com concertos né e ainda trabalha na confecção de uniformes a Zeny Valeriano tá aqui com a gente Clarinda Belo boa noite Cida Lima boa noite agora eu tinha lido um comentário aqui de pessoas que achavam que nós éramos marido e mulher não sei que eu tô meio acabadinho gente mas ela é minha mãe gente ela tá muito nova eu que tô meio acabadinho ai ai a Alexandra Cândido tá aqui com a gente né ela é de Esperança na Paraíba Patrícia Souza são chaves que abrem portas antes desconhecidas olha a Maria Lourdes tá aqui com a gente Maria Edna Gisele Gisele gente se eu esquecer de alguma aqui tá vai perdoando a gente aqui tá bom tem muito conteúdo isso tem muito conteúdo ainda Nilzete Cantinho Edna Ribeiro de Paula já deixei só deixem deixei meu like isso aí Inês Macione Desiree Estrechan Desiree Desiree né deve ser deve ser nova aqui ó seja muito bem-vinda tá Maria San Miria Santos também Flávia Jane nossa aluna tá aqui Marisete Rodrigues Sônia Lúcia Daiane Paiva nossa aluna também Iara Grava tá Pernambuco mas vamos voltar aqui pro nosso conteúdo tá vamos porque ainda tem muito conteúdo aqui tem muita mensagem aqui vou pro terceiro ponto aqui mais um ponto né é um ponto muito importante também gente muita confecção também olha peca muito nisso aí não consegue crescer por causa desse problema aqui que não levam a sério isso é seríssimo na confecção né que é contratar pessoas né contratar com responsabilidade né é preciso entender que uma contratação ela só é válida se aquilo for gerar impacto ali no faturamento se aquela contratação for aumentar o faturamento da confecção e muita gente mistura as coisas e não entende o quanto isso é importante na confecção né tem pessoas que contratam outra pessoa pra ajudar ah vou contratar fulano pra ajudar fulano uma empresa não é uma casa de caridade né nós temos aqui nossas ações sociais que nós fazemos aqui na empresa né a nossa empresa ela faz doação de prótese pra mulheres que tiraram a mama é uma ação social que a empresa faz isso já é programado ali na empresa então é uma coisa que a empresa faz ali pra ajudar né uma ação social é agora contratar uma pessoa pra ajudar né isso aí já não pode fazer aqui não é uma casa de ação social aqui é uma empresa é uma coisa séria então tudo que eu fizer aqui se eu não fizer com responsabilidade isso aí vai cair nas costas de quem trabalha aqui é na minha que estou administrando é que eu não vou ter recurso pra melhorar pra quem trabalha comigo eu não vou ter como investir na minha confecção aí vai ser aquela hora que eu vou atrasar o pagamento do funcionário porque eu estou desviando dinheiro porque quando eu contrato uma pessoa e aquela pessoa ela não foi contratada com a finalidade de agregar no crescimento daquela empresa quando eu contratei uma pessoa pra ajudar a pessoa aí eu aquela pessoa não vai me gerar aquele resultado e aí é a hora que acontece aquilo ali de eu não tenho dinheiro pra honrar meus compromissos não e também pode pesar por outro lado né às vezes você tem duas funcionárias três funcionárias e aí você contrata uma pessoa porque tudo é estratégico gente na confecção tudo tem que ser estratégico às vezes essa pessoa não vai contribuir sua produção vai continuar mesmo às vezes pode até causar discórdia no meio das funcionárias então assim tem que ser tudo muito bem pensado tem que ser muito profissional muito profissional outra coisa você vai contratar uma pessoa a pessoa ela precisa te ver como empreendedora como empresária como patroa às vezes acontece de contratar a pessoa a pessoa não tem respeito quer tratar como um amigo uma amiga aí de escola sabe sem compromisso porque amigo não quer ter o compromisso de chegar no horário certo qualquer coisinha quer faltar quer chegar mais tarde tem que ser de forma estratégica não pode misturar as coisas né eu já recebi algumas propostas indecentes aqui sabe uma pessoa uma vez falou assim pra mim é você amiga né você podia contratar fulana olha eu tô com fulana conheço fulana ela tá precisando tanto trabalhar não tem como você arrumar emprego pra ela lá não porque ela tá com ela tá com um problema lá de saúde e ela não tá podendo ficar em pé ela tá com um problema nas pernas ela não pode ficar em pé então lá é bom né que lá fica sentado gente olha a proposta como que uma empresa vai contratar uma pessoa que tá doente pra ajudar aquela pessoa as pessoas muitas pessoas que tão de fora de uma empresa elas não entendem isso às vezes vão falar que a gente é ruim fulano é ruim fulano não ajuda fulano gente não é isso porque nós não podemos misturar as coisas né às vezes contratar parente pra ajudar isso não existe vou contratar fulano só porque é meu parente né às vezes tá lá ah vou contratar porque é meu irmão porque é minha irmã de repente a empresa tá ali sustentando a família daquele parente ali né que nem tá agregando pra empresa justamente ah vou contratar porque é meu filho porque é minha filha a minha filha vem trabalhar comigo às vezes a filha nem dá produção ou o filho nem dá produção eu já conheci empresas que fiz confecções que sustentavam a família do filho sustentavam a família da filha porque disse que tava trabalhando mas aquelas pessoas não não produziam era só porque era filho a empresa não aguenta o que que aconteceu com essa empresa fechou as portas verdade tentou tentou conseguiu crescer um pouquinho ali mas depois fechou as portas porque não aguenta olha só guarda muito bem essa frase que eu vou dizer pra vocês ela é forte mas assim vai ajudar muito aí pra você tem a sua confecção né tá pensando em contratar alguém né nunca contrate alguém que você não pode mandar embora nunca né que é cai tudo em cima dessa questão que a gente tá falando aqui contratar pra ajudar a contratação tem que ser profissional a hora que você vê a pessoa você tá vendo que a pessoa não tá contribuindo você já tem que pensar nossa eu vou contratar mas a hora que precisar mandar embora essa pessoa como é que vai ficar vai ser fácil então é muito importante pense nisso viu e outra coisa que você falou aí que eu achei bem interessante gente é que não pode acontecer isso eu não posso me sentir que eu não posso mandar alguém embora eu como administradora eu preciso demitir qualquer pessoa que for preciso ser demitido até eu mesmo se eu não tô agregando pra empresa ali eu preciso pensar no bem maior que a empresa e pôr outra pessoa pra tomar conta e eu vou fazer outra coisa isso porque eu sou um funcionário então primeiro lugar é a empresa né aqui já trabalhou graças a Deus já trabalhou comigo é tá sendo a terceira nora que tá trabalhando comigo nossa e foram muito profissionais quem me dera se eu contratasse outras pessoas de fora pra que fosse tão profissionais como essas noras foram e o Johnny tá trabalhando aqui comigo né eu tenho horário de almoço o Johnny não tem tadinho né o Johnny mas a esposa não tem né então assim são pessoas é por um bem maior são pessoas assim que sempre foram muito profissionais porque nós não misturamos as coisas trabalham aqui trabalharam aqui porque eu sabia que eles eram competentes e que eram muito profissionais né tinha uma nora que trabalhava comigo nossa ela marcava até médico pra mim sabe assim tudo que era pra fazer já tava adiantado já fazia então assim os parentes que trabalharam comigo aqui foram pessoas que extremamente profissionais nós nunca misturamos as coisas e isso não pode acontecer porque a empresa quebra e eu sei que a gente vai ser criticado muitas pessoas não vão entender porque não entende como funciona uma empresa né não sabe como funciona uma empresa mas a gente não pode né ficar pensando o que os outros vão achar o que os outros vão falar o que os outros vão pensar né a gente é um administrador aqui e isso é muito sério e nós precisamos pensar no bem maior que a empresa nós somos pagos para fazer uma boa administração justamente então esse negócio de contratar porque é parente contratar alguém para ajudar ou ficar com alguém às vezes você contrata acha que a pessoa é um bom profissional também né ou uma pessoa que você já conhecia que era amigo né amiga ou parente você acha que a pessoa é um bom profissional você contrata aquela pessoa e daí aquela pessoa não está agregando ali na sua empresa mas você não tem coragem de mandar a pessoa embora e você fica ali com uma pessoa que às vezes está te desgastando nossa e é um peso né um peso na empresa na verdade está tendo que arrastar a pessoa está gerando prejuízo porque não está produzindo né e está desgastando ali então isso não pode acontecer nós precisamos ter coragem e ser profissionais o bem maior é a empresa eu sou paga para fazer o meu papel aqui eu preciso fazer a qualquer custo está entendendo também a questão da precificação gente né porque é paga né ou seja você tem um salário ali né então é um compromisso não é porque é a empreendedora que ela não precisa é ela que tem que ter mais compromisso ainda é o espelho dos outros funcionários né é o espelho da produção é o espelho em todas as áreas e a precificação né quando você sabe fazer a precificação correta ali ela te passa toda essa visão tudo que a gente está passando para vocês é que são visão que a própria precificação passa exatamente porque eu tenho meu salário é um custo para a empresa isso aquela pessoa que está lá se ela está produzindo se ela não está produzindo é um custo para a empresa justamente é uma despesa mensal que você tem ali então a despesa a produção tem que cobrir a despesa essa que é a verdade você falou um ponto aí que eu lembrei de uma coisa muito séria também às vezes você tem um funcionário ali e aquele funcionário ele não está te dando rendimento em determinada tarefa que ele está fazendo você precisa estar atento nisso aí né às vezes a gente faz kits de calcinha para vender né se eu ponho eu esses dias eu estava analisando isso aí com a pessoa que estava fazendo esses kits né eu fiquei analisando e fiquei pensando né a pessoa está fazendo aquilo ali eu preciso saber quantos kits por dia aquela pessoa consegue fazer e quantos kits aquela pessoa está fazendo ali por dia aí eu vou ver quanto que ela me custa por dia para me ver se o trabalho que ela está fazendo ali realmente está valendo a pena é verdade porque né a gente faz ali a precificação da produção e custo e tudo ali né e depois de pronto tem esse outro trabalho extra que é pegar essa peça pronta que isso já é trabalho né da loja que já faz parte da loja para fazer isso é um outro trabalho agora imagine né dependendo ali do tempo que a pessoa leva para fazer aqueles kits e a diária que ela ganha ali se eu for dividir naquela quantidade de kits que aquela pessoa fazer é inviável para mim aquela pessoa está ali fazendo aquilo ali porque aí é prejuízo justamente e é interessante você falou né porque em algumas empresas né tem pessoas que tem a expertise de conseguir enrolar para fazer as coisas então é muito interessante né quem é o empreendedor aí está atento a essas coisas nossa vamos lá vamos acelerar agora vou ter que acelerar aqui é outro ponto aqui gente é gostar de investir em conhecimento é um ponto muito sério seríssimo investir em conhecimento né e ler né comprar bons livros ler né tudo que você tiver acesso aí ler eu gosto muito eu gosto muito de ler desde quando eu era criança eu já gostava de ler adolescente eu lia muito aqueles romances lá de Sabrina Bianca né Agatha Christie então eu lia muito isso eu gosto muito de ler até hoje né investir em pesquisa né isso aí eu nem estou falando em dinheiro isso aqui não é valor né coisas gratuitas dia a dia né pesquisar você está pesquisando ali sobre o que você trabalha se informar se manter sempre informado né naquilo ali que você trabalha é se qualificar tem gente que não quer se qualificar às vezes a pessoa vai trabalhar num ramo de negócio ali nunca trabalhou com aquilo né e quer aprender sozinho não existe você não vai dificilmente vai conseguir fazer uma coisa ali né eu nem só falo da qualidade né porque além da qualidade ainda tem formas de fazer que vai deixar aquilo muito mais fácil de fazer e às vezes eu aprendendo sozinha eu não vou saber desenvolver aquilo ali então por que que eu não vou trabalhar numa empresa vou ficar boa naquilo aí depois eu vou abrir o meu negócio entender o processo né entender a forma que eles trabalham é então isso isso é muito sério né eu preciso ter a humildade de querer aprender de aprender tem gente que não sabe mas não quer dar o braço a torcer que não sabe né verdade é é preciso ser humilde para aprender é isso é muito interessante porque né eu já fui até ensinar a pessoa precificar né porque eu vi a necessidade da pessoa e a pessoa fala não 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 é do jeito que eu faço tá bom do jeito que eu ah é então tá então né né porque conhecimento gente conhecimento é muito difícil né muito difícil a gente encontrar um bom conhecimento de forma gratuita e a gente sempre fala isso aqui né o problema não é quando a pessoa não sabe é quando a pessoa acha que sabe né isso é um grande problema eu é que não vou insistir né buscar coisas novas né cursos fazer cursos né às vezes é a pessoa fala assim com relação ao nosso curso né é lógico que até nas lives aqui todo mundo fala né que é com que valeu a pena que o que foi pago ali que né ficou um valor irrisório comparado com o conhecimento que adquiriu e tudo mas gente é cursos tem vários níveis né eu tava pesquisando um curso aí que eu quero fazer tô me planejando pra fazer fui ver o valor do curso assustador 26 mil reais mas é um curso que vai me dar mais conhecimento eu vou aprender muito mais vou até poder ensinar muito mais pra vocês justamente né então isso vai agregar na minha vida e eu vou poder agregar na vida de outras pessoas né então eu tô me planejando pra fazer esse curso que pra muitas pessoas fala que até na nossa área né muitas pessoas que às vezes pode estar com uma fábrica até maior do que a nossa né pode falar assim eu nunca vou pagar um curso desse valor né mas eu vou pensar é no retorno que eu vou ter conhecimento não é de graça gente né tem muito conhecimento né que a gente precisa investir naquilo né teve até uma pessoa que veio aqui né um grande empresário que a gente tava conversando um dia ele falou assim olha eu participo uma vez no ano de um encontro e esse curso de 25 mil 26 mil aí que eu falei pra vocês é um curso de três dias é um encontro de três dias tá não é um curso da vida inteira não isso são três dias de curso né presencial essa pessoa me falou né um grande empresário aí falou eu participo né uma vez no ano de um encontro de três dias que é 300 mil reais olha só 300 mil reais um curso eu tô falando isso gente porque às vezes a gente se assusta né com algum investimento que a gente vai fazer aí pra agregar no nosso conhecimento a gente acha que aquilo é demais eu quero que vocês entendam que quem tá lá em cima não chegou lá sozinho não eles buscaram conhecimento com quem já tava lá na frente é o que a gente tava falando agora né andar com pessoas que tão na mesma visão né é então tem pessoas que tá muito na minha frente e eu e eu vou vou buscar conhecimento com essa pessoa e eu vou ter que pagar por isso né e eu vou pagar só eu preciso saber o quanto vale esse conhecimento que eu vou buscar pra mim então gente se eu tiver condições né só que tem gente que fala mas eu não tenho condições mas nós precisamos criar condições pra isso tirar 26 mil reais pra fazer um curso não é fácil não e detalhe gente as vezes é pra ouvir muita coisa que a gente até sabe mas a gente precisa levar um choque de realidade as vezes não posso pagar será que não pode mesmo eu fico maravilhado de ver tantas alunas nossas isso é um fato gente aqui vocês veem direto elas comentando no chat aqui né muitas falam que o investimento é tão baixo em vista do que entrega em vista do quanto a mente da pessoa abre né o quanto que ela consegue enxergar a proporção que ela consegue enxergar a confecção dela como um todo na área do corte na área da produção das vendas na compra de matéria prima de como se organizar de como vender também então assim é algo muito amplo muitas pessoas falam que o investimento é muito baixo né e isso aí que minha mãe falou 26.900 se eu não me engano né 27.000 praticamente se você tiver a mente de que aquilo ali é um investimento e que você vai fazer valer a pena aquele investimento nossa se torna barato se torna barato e o que que é melhor pra mim eu me sacrificar levantar esse valor fazer esse curso e ao invés de faturar um milhão e meio por ano eu faturar 3 milhões por ano 3 milhões 5 milhões né é justamente mas tem muita gente que fica ai eu não posso eu não posso mas fica ali um dia eu falei com uma amiga ela falou assim ai eu tô aprendendo muita coisa aí no youtube ela costura né tô aprendendo muita coisa aí no youtube mas eu tô aprendendo tudo no gratuito eu não tô pagando nada pra esse povo aí ela querendo aprender a fazer lingerie né aí eu pensei bom cada um sabe onde anda né eu quero até fazer uma reflexão aqui nosso tempo tá bem avançado mas é interessante isso aqui né que as vezes se pergunte aí né quantas modelagens né as vezes você já comprou né quantas formações você não conseguiria já ter né através disso aí porque nós já tivemos depoimentos quem nos acompanha aí sabe disso de pessoas que tem mais de 300 modelagens em casa quanto custou isso 300 modelagens se a gente for colocar 30 reais em cima de cada um são 9 mil reais só em modelagens que as vezes tá fabricando umas 12 15 modelagens ali só as vezes tá investindo investindo de forma errada isso não que eu preciso aprender a fazer esse modelo aqui porque fulano vai gostar não eu preciso agora comprar essa modelagem aqui porque fulano vai gostar não pensa na sua capacitação compra e nem usa isso no seu desenvolvimento tá como eu disse a sua confecção ela é o espelho do que você já tem aqui ó de conhecimento de busca é muito importante isso e é isso aí igual essa pessoa que eu tava falando aqui acha que por mais retorno que ela tem na empresa dela assim por mais faturamento que ela tem mais dinheiro que ela tem ela é fácil pra ela tirar 300 mil reais pra fazer um curso né é fácil não é fácil mas ela tá investindo porque aquilo ali vai trazer um retorno muito maior ela sabe que o próximo passo ela precisa desse conhecimento né e às vezes a gente fica ali apegado apegado e não consegue crescer e nós empreendedores nós precisamos ter essa visão nós nós trabalhamos é investindo eu sou mesmo né é investindo quando eu vou lá e compro um vestido pra mim um sapato pra mim eu tô gastando né às vezes eu tô investindo na minha imagem né às vezes eu tô investindo na minha imagem né mas quando eu compro ali alguma coisa pro meu trabalho eu tô investindo né é às vezes eu tenho ali um celular bom né e eu deixo de comprar alguma coisa ali pra minha confecção e vou comprar outro só porque né lançamento só que é mais atualizado é eu tô gastando né gastar é quando eu compro alguma coisa que aquilo não vai me trazer retorno nenhum né não vai me trazer retorno financeiro nenhum aí eu tô gastando né até comprar roupa comprar sapato depende se eu não tiver deixando de investir ali no que precisa se eu não tô desviando dinheiro da minha empresa isso aí é um investimento na minha imagem né porque quando eu trabalho ali eu administro a empresa eu tenho que ter o meu salário se eu tô comprando com o meu salário eu né eu tô usando o meu salário agora se eu tô desviando o dinheiro da minha empresa aí eu já tô gastando né mas nós vamos encerrar por aqui né isso o nosso tempo tá bem avançado né confesso que ainda ficou um ponto aqui pra trás mas não vai dar tempo quero ler esse último comentário aqui da Daiane Paiva eu já tive experiência contratei uma amiga para limpeza de casa e já tive problemas ela ia toda hora na casa dela e ainda pediu dinheiro adiantado mandei embora não quero nem perto então gente né eu acredito que hoje nosso conteúdo foi muito muito mesmo interessante que vocês possam ter anotado possam ter guardado na sua mente tá é muito bom você aprender coisas gratuitas mas pode ter certeza eu falo isso com toda convicção que o que você investe você acaba dando mais valor e acaba sendo mais transformador ainda na sua vida exatamente então boa noite pra vocês fiquem com Deus viu foi um grande prazer estar aqui mais uma noite com vocês então amanhã uma quarta-feira muito produtiva e abençoada pra vocês amém um abraço é sempre aquilo que a gente que não custa nada pra gente a gente não valoriza muito né a gente tende a não valorizar aquilo que não nos custa nada aquilo né que a gente não valoriza todos nós sabemos que é assim né só lembrando aqui quando eu era criança eu morava na roça eu andava vários quilômetros eu e meu irmão mais velho pra estudar nossa a gente valorizava tanto a escola não faltava um dia né e quantas pessoas que a gente vê hoje que mora do lado da escola e falta aula só lembrei disso aí né então tudo que é mais né que é mais difícil que custa mais a gente valoriza mais né isso só reforçar a questão do evento semana que vem 18, 19 e 20 né quem são nossos alunos que estão convocados a participar nosso evento 18, 19 e 20 semana que vem eu conto com a presença de todos vocês nossos alunos aí sempre estão em peso né no nosso evento e eu conto com vocês aí tá bom espero todos vocês lá que participem com a gente vai ter conteúdos muito bacana lá e vai agregar muito aí ajudar muito na sua confecção e quinta-feira nós temos a nossa live às sete horas horas da manhã horário de Brasília no Instagram que é pra responder as dúvidas de vocês então se você tem alguma dúvida aí né durante o dia amanhã né porque já vai ser depois de amanhã cedinho se tiver alguma dúvida até lá já anota já pra gente já começar acelerado porque tá ficando muitas perguntas lá que eu não consigo responder mas aqui ficou da semana passada eu vou estar respondendo lá também tô sempre fazendo isso não dá tempo de responder eu anoto pra responder depois mas não fica ninguém sem resposta tá bom então eu te aguardo lá ó beijão dia abençoado maravilhoso pra todos nós amanhã e sucesso pra você e sucesso